Um sonho de amor e paixão Palmas pro meu coração Meu rumo, meu norte, vai fundo, vai forte Pedaço de céu no chão Também te escolhi pra morar Natureza me olhar Em paz e harmonia, numa sintonia Gente de todo lugar Palmas pra diversidade Cidade de céu azul Salve a brisa suave de Itacoaruçu Olhando lago e a serra Terra de belezas mil Palmas pro sabor do coração do meu Brasil Te amo, Palmas Peço de amor e de paz Mais do que ontem Cada vez te quero mais Palmas te adoro O nosso amor é perfeito Amor a Palmas É o que sinto em meu peito Te amo, Palmas Peço de amor e de paz Mais do que ontem Cada vez te quero mais Palmas te adoro O nosso amor é perfeito Amor a Palmas É o que sinto em meu peito Palmas pra diversidade Cidade de céu azul Salve a brisa suave de Itacoaruçu Olhando lago e a serra Terra de belezas mil Palmas pro sabor do coração do meu Brasil Te amo, Palmas Peço de amor e de paz Mais do que ontem Cada vez te quero mais Palmas te adoro O nosso amor é perfeito Amor a Palmas É o que sinto em meu peito Te amo, Palmas Te amo, Palmas Peço de amor e de paz Mais do que ontem Cada vez te quero mais Palmas te adoro O nosso amor é perfeito Amor a Palmas É o que sinto em meu peito